É com extrema preocupação e indignação que tomamos conhecimento da invasão da terra indígena Oyampi a 260 quilômetros de Macapá. Garimpeiros fortemente armados com cachorros pitbull e cometralhadoras invadiram a terra indígena e assassinaram o indígena com requinte de crueldade. Isso me foi informado pelo cacique Viceni, que neste momento se encontra em Aramirã, a 260 quilômetros de Macapá. A aldeia atacada foi a aldeia Bariri, a 40 quilômetros da aldeia Aramirã. Vejam, há mais de 20 anos que o povo indígena Oyampi não sofria qualquer tipo de agressão. O povo do Amapá respeita e tem enorme carinho pelo povo Oyampi. Eu peço que divulgue esse vídeo para que todo o Brasil tome conhecimento dessa tragédia que está vivendo o povo Oyampi, incentivada por representantes políticos que não são do Amapá e também por autoridades nacionais. Obrigado.